Estamos de volta com o Casa Mais e as esquadrias vêm se destacando na arquitetura. Isso porque o estilo contemporâneo, mais moderno, usa do vidro como um dos elementos principais. Mas tem uma esquadria que vem se destacando um pouco mais. Ela é feita de PVC e nós fomos conhecer a fabricação. O material chega assim, em barras de 5,80 metros e passa por vários processos até chegar no resultado final. Os perfis são cortados no tamanho correto nesta máquina e são usinados, onde são colocados as fechaduras e travas. O material ainda é perfurado, que garante a drenagem da água e a passagem do ar, para não causar deformidades. Por dentro, é colocado um reforço de aço, o que aumenta a resistência e a durabilidade. A junção das peças, para ficar no formato da moldura, acontece através de uma espécie de solda, onde a temperatura chega a 230 graus. Depois disso, é colocado o vidro e o material está pronto. A esquadria em PVC passou a ser vista com mais frequência recentemente, até mesmo por causa da norma de desempenho. A própria demanda de mercado de produtos com maior qualidade, um desempenho melhor com relação à acústica, em questão térmica também, com isso gerou uma demanda maior e com a demanda melhorou o custo. Hoje, no mercado, nós temos o produto de PVC competindo diretamente com o alumínio. As esquadrias que vão atender uma resolução um pouquinho melhor, para atender a norma de desempenho, a 15,575, que até bem pouco tempo atrás, a esquadria de alumínio era muito mais barata, hoje elas já estão bem próximas ao preço. O PVC foi o material escolhido para o projeto desta casa, com grandes e inúmeras aberturas. Eu gosto dos meus projetos de muito vidro, de esquadrias grandes, de vãos grandes. Isso o PVC me proporciona, coisa que uma esquadria de outro material é limitada. A esquadria de PVC é hoje a que mais me dá todas as qualidades que eu preciso para isolar bem uma residência. Então ela tem um conforto melhor acústica e térmicamente. Se você ainda usar um vidro que compactue com isso, melhor ainda. Além de se adaptar a diversos estilos, as esquadrias em PVC podem ser de várias cores. Preto, imitação de madeira, branco ou cinza. Essas são algumas opções do material que se aplica a obras comerciais também, principalmente por causa dos grandes vãos livres e da segurança. Tem um mercado muito grande agora que a gente está sendo solicitado, que são obras hospitalares, onde a gente está trabalhando com grandes vãos, portas de giro, com vidro insulado, com câmara de ar, com micro persiana interna, até para atender a assepsia hospitalar. Entramos também no mercado da linha de colégios. Temos uma grande obra agora que estamos fazendo no colégio. Você consegue trabalhar com vãos maiores do que o alumínio. Não que o alumínio não consiga atingir vãos grandes, mas a linha, o tipo de esquadria que você vai fazer para atender grandes vãos, ele acaba, por incrível que pareça, hoje ficando mais caro do que o PVC. Então você tem a versatilidade de ter grandes vãos e também um custo praticável. Existe a mística de esquadrias do PVC que se fala no perfil de plástico. É um produto totalmente diferente do que a gente fala em janela plástica. É um PVC feito especialmente com uma dureza diferente. Existem reforços de aço. Os sistemas de fixações, eles são com multipontos. E esses multipontos, eles fazem com que você tenha vários pontos de travamento. Então isso te permite. Claro que você tem que aliar a tipologia da esquadria a um vidro de segurança também. E esse assunto sobre as esquadrias de PVC surgiu durante um bate-papo com o telespectador do Casamais. O Ederson Cavaleiro foi lá na nossa página do Facebook e disse que queria saber mais detalhes desse material. Outra preocupação que surgiu de outro telespectador era em relação a casos de incêndios. O que nós verificamos é que o material é mais rígido e por isso é resistente à ignição do fogo. Ele também não propaga as chamas. Tem toda a certificação necessária e pode ser usado com tranquilidade. Espero que tenhamos tirado todas as suas dúvidas. E você, tem alguma curiosidade ou dúvida em relação à construção civil, arquitetura e decoração? Conta pra gente através das redes sociais. É só procurar Casamais no Instagram ou no Facebook. Ou ainda entrar em contato com a nossa equipe pelo telefone que está no seu vídeo. E depois do intervalo, a gente vai conhecer detalhes de um apartamento integrado e que atende as necessidades de uma grande família. Ainda hoje, vamos saber mais informações sobre a construção desta casa, que usa de linhas orgânicas. Quer saber mais? Não sai daí que a gente volta já! Música Música